Nós, rapazes... Calma, Anny. Tudo bem, Cê Andrade? Eu tenho que ligar. Vem aqui, por favor. Desliga pra nós lá, filha, a TV. Já estão os materiais aí preparados? Sim? Ótimo, isso aí. Com livro, material de apoio, ó. Esse aqui. Ah, vou ter com medo de um dia que pedi pra fazer biscoito de gengibre. Nossa, você vai cantar e falar das biscoito de gengibre. Ô, meu Deus. Isso é só pra mim. Além da pizza, eu virei chefe de cozinha de pizza, agora biscoito de gengibre. Meu Deus! Estamos virando cozinheiros. Isso, daqui a pouquinho os outros amigos estão chegando, tá bom? Tá ok, tá ok. Ó, Piquim. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Vai preparando o seu material, ó. Cuidado. Pra marcar. Livro, material de apoio. Isso mesmo, muito bem. Livro, material de apoio. Livro, material de apoio. Livro, material de apoio. Hoje nós vamos utilizar esse vídeo aqui, ó. Numerar, com bonequinho rosto. Ô, papai, livro, numerar. Numerar? Livro, número, numerar. Vamos lá, vamos lá. Esse é o dado. Deixa que... Deixa que daqui a pouco vai solicitar, solicitar para nós. Eu quero te mostrar. Já aprendi a palavra nova, né? Rota, tia, tia, tia. Rota, tia, tia, tia. Rota, tia, tia, tia. Tá bom, ó. Olha o tamanho do dado da tia Ketra, olha lá o tamanho. Tá bom? Sim, meu dado é pequeno. É pequeno. Só que ele viu esse dado. Depois eu recorri. Meu dado já é pequeno. Três. Sim, mas dá pra brincar também. Olha quantas bolinhas tem. Vamos lá, que você vê que tá aí pertinho também. Quatro, cinco, cinco. Tá chegando mesmo, amiga. Um. Boa tarde, minha lona. Boa tarde. Tudo bem? Um, dois, três, quatro. Quatro. Quatro, pai. Tá chegando. Ah, legal. Aliás, já estão todos pertinho. Tem? Então tá bom. Ah, legal. Seu dado é de madeira? Oi. Legal, seu dado é de madeira? Meu dado é de... Mas, meu amigo. Meu dado é ovo. Deixa eu colocar aqui, amigo. Meu dado é ovo. Tá ligado. Não, tô te incentivado aqui a pouco. Tudo bem, meu amigo? Eu sou... Isso. Então tá bom. Bom... Eu sou... Eu sou... Ela te viu. Não ou... Eu tô vendo. Isso, garotinho. Você quer? O dado. O dado... O dado é de osso. Ah, entendi. Legal, hein? Feliz, né? O dado é de osso. Fala que é de osso, senão nós podemos ser presos. O dado é de osso. O Ibama, pode prender a gente, o Ibama. O Ibama. Boa tarde, Melissa. Boa tarde. Tudo bem? Aham. Ah, que beleza. Você também já está com seus materiais aí todos pertinho de você? Eu não tenho nada. Não tem problema. A tia Ketlin pode jogar junto com você, então. Tá bom? Aí você lembra, tá? Se os amigos forem jogando, eu jogo pra você. Combinado? Tia, eu não tenho o dado. Também não? Então, assim. Quem não tiver dado, não tem problema. A tia Ketlin, ó. Tem o dado. Eu jogo e mostro pra vocês qual número que já saiu do dado. E vocês fazem o que tem que fazer no jogo, tá bom? Não se preocupe. Eu vou explicando. Tira o dado pra vocês. Eu vou ajudar. Eu não tenho dado, tá bom? Tia, eu vou pegar, amor. Tia, eu vou pegar. Tia, eu vou pegar. Então, podemos começar, crianças? Tia, eu vou pegar. Oi, Tia, Ketlin. Oi, Tia. Oi, Tia. Oi, Tia. O problema é que eu não vou pegar. Eu vou usar o celular, tá bom, tia? Combinado, tá bom. Tia, Ketlin, entendeu? Não se preocupe. Eu não tenho dado. Não tenho dado nenhum, tia. Não tem problema. A tia, Ketlin, joga, eu mostro a quantidade e aí vocês fazem no jogo. Não se preocupe. Eu vou explicar direitinho, tá bom? Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Arthur. Nossa, a família está pertinho de você, Arthur. É. E eu vou ter o que? Não. E você é o quê? Não. Eu vou ter o cabelo. Muito bonito, hein? Parabéns. Vamos falar boa tarde para a nossa amiga Caroline? Boa tarde. Boa tarde, Caroline. Tudo bem? Tá, tá. Então, vamos começar. Boa tarde, crianças. Boa tarde. Boa tarde, famílias. Vamos começar. Quem gostaria de fazer a oração? Ora, rapaz. Quem gostaria? Você vai fazer a oração? Sim. Tia Queco? Oi? Eu vou fazer a oração. Você está aqui. Ótimo. Então, tá bom. Nós vamos cantar e depois você vai cantar, tá bom? Vamos cantar. Depois vamos fazer a oração. Mostra. Duas mãos em front as restóms. Para fazer boas coisas. Sin com o coração. Cinco dedos nessa mão. Outro cinco nessa outra. E agora, bem juntinhas Pra fazer Começa a isaac Amém, amém 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 Quem sabe o que é hoje? Bem Vou dar uma dica É o mês da feira Já Dunda-feira Dia 22 de junho De 2020, tá bom? Então, vamos começar A Tia Tete vai compartilhar com vocês uma tela, tá bom? Quando aparecer, vocês podem falar com a Tia Tete, apareceu Se não aparecer, vocês podem falar também Vamos fazer um vídeo Vamos fazer um vídeo Exatamente Vamos desativar os microfones, tá bom? Desativar os microfones, combinado? Porque aí você consegue me ouvir Ainda tem microfones ativados Tem Então, vamos lá Deixa a Tia Ketlin ver então Se todos os microfones estão desativados Legal Agora todo mundo consegue me ouvir, tá bom? Tia Ketlin vai repetir Vou compartilhar com vocês uma tela Então, observe a tela E eu vou mostrar o que nós vamos fazer hoje, tá bom? Deixa a Tia Ketlin iniciar então a apresentação Aguardem, tá? Vai aparecer aí A tela dos materiais que nós vamos utilizar hoje Tá bom? Se não aparecer, vocês vão ligar o microfone E vai falar Tia Ketlin, não está aparecendo Espera só um pouquinho Que não apareceu pra ninguém ainda, tá bom? Agora vai aparecer E aí? Podem fazer um sinal pra Tia Ketlin, ó Está aparecendo? Não está aparecendo Pra você, Ketlin? A mamãe está pertinho de você, Ketlin? Não Nem eu Vamos estar tão pertinho, né? Boa tarde, Sara Tudo bem? Sim Sim A Tia apareceu Apareceu? Então, ó Eu vou fazer novamente, ó Observem a tela Apareceu? Alguma coisa pra vocês? Apareceu Deixa eu ver Apareceu, Ketlin Legal Apareceu Apareceu Muito bem Legal Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar hoje, tá bom? Então, ó Lápis de escrever Colorir Borracha Um dado que contenha números, ó A Tia Ketlin colocou aqui O desenho, ó De um dado com o número 6 E um desenho De um dado que só tem apenas Bolinhas que representam a quantidade Não tem problema Para as crianças que não têm dado A Tia Ketlin vai jogar aqui E aí vocês vão marcar aí Na cartela de vocês, tá bom? Não se preocupem Ó, Tia, eu não tenho dado Não se preocupa Tia Ketlin vai jogar junto com você Vamos precisar também De dois objetos marcadores, ó Eu já separei aqui duas tampinhas Tá bom? Você pode escolher o que você quiser Livro numerar e material de apoio Então nós vamos começar Duas masilhas e os guti Oi? Duas masilhas e os guti Uma Nessa página De um pouquinho Mais pouco Esperem só um pouquinho Que a gente vai mostrar na página Daqui a pouco, tá? Deixa eu explicar uma coisa, ó Os objetos para marcar na cartela do jogo Tem que ser pequenos Não podem ser muito grandes, tá bom? Pode ser tampinha Pode ser um papel Não se preocupem Então a Tia Ketlin agora vai pedir Para vocês abrirem o livro Material de apoio É a página 8 e 23 Vocês vão encontrar Essa página, ó A Tia Ketlin vai circular essa página Eu vou fazer um contorno de Laranja Para vocês observarem, ó Deixa eu colocar de vermelho Olha aí, ó Essa é a página 123 Vocês já conheceram Com o lugar Peraí que você Travou aqui pra essa coisa Página 123 123 a página, tá bom? Vou parar Pra você Travou aqui pra essa coisa 123 O 1, o 2 e o 3 Enquanto vocês vão abrir Nessa página, ó Vocês irão destacar Todas as fichas Com alimento Combinado? Com os alimentos E são duas páginas, ó Página 123 E página 125 E vocês vão encontrar Essa cartela Com este jogo, ó Trilha Então vocês vão destacar Duas páginas 123 E a página 125 Tá bom? Tá bom, tia Então a gente vai aguardar Todo mundo destacar Todas as fichas Combinado? Espera 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 Já comecem a separar Os alimentos Tá bom? Tia Kesslin vai explicar Eu destaquei Todas as pizzas E fiz uma fila Somente com pizzas Todas essas fichinhas Na minha mão São da pizza Combinado? Deixa eu só desativar Alguns microfones, ó Senão vocês não conseguem Me ouvir Então a tia Kesslin Destacou Todas as fichas Da pizza Vou mostrar pra vocês Depois que eu terminei Eu coloquei Todas as fichas Do espetinho Juntas também, ó Só tem espetinho Nessas fichas, ó Nessa fileira aqui Então a tia Kesslin Separou Coloquei na minha mesa De um lado As pizzas Depois os espetinhos Pra ficar tudo organizado E separado A gente não pode misturar As fichas Combinado? Então primeira fileira Primeira fila Com a pizza Depois você vai Destacando os outros Alimentos, ó Espetinho Nós vamos encontrar também, ó Fichas com sushi E a última Será com marshmallow, tá bom? Então pode destacando E organizar quatro fileiras Quatro fileiras de alimentos Ó Pizza Espetinho Sushi E marshmallow Quatro fileiras de alimentos, tá bom? Deixa eu ver Quem acabou de entrar na nossa aula? É a Emanuele? Emanuele? Tem um espetinho Sim, minha princesa Emanuele, é você? Tá bom Porque sempre Tem que dizer Emanuele Emanuele, boa tarde Boa tarde Então eu vou te explicar Emanuele Você vai abrir O livro Material de apoio Na página 123 E depois você vai encontrar também Na página 127, ó Essa tabela com esse jogo Na página 123, ó Já que ele vai te mostrar Um, dois, três Você vai encontrar uma tabela Cheia de alimentos Tá bom? Aí você vai destacar Todas as fichas Todos os alimentos Depois você vai destacar Essa tabela Que é o jogo que nós vamos Nos divertir hoje, tá bom? Então pode começar A destacar Quando vocês terminarem Pode falar Que eu te aqueço Tá bom? Oi, tia É Ebramos falando Aqui Eu já terminei E saco a minha ficha Sim, terminei Ótimo Já organizaram As chileiras de alimentos? Sim, sim Ótimo Agora nós vamos aguardar Os outros amigos, tá bom? Vamos Então organiza, então É Ela tá com machimento Tanto a tese Vai compartilhar novamente A tese Quem terminar Ao largar Nós vamos esperar Todos os colegas Terminarem Tá bom? Tá bom? E enquanto isso Eu vou compartilhar novamente A tela com vocês Quando vocês terminarem A tia Kathleen Vai explicar o jogo Vai explicar o jogo Tá bom? Tá bom? Daqui a pouquinho vai aparecer Não se preocupem Enquanto isso Podem destacar As cartelas E organizar as fichinhas Em quatro fileiras Já está aparecendo aí na sua tela O que nós estamos fazendo Destacando as cartelas De alimentos E o tabuleiro do jogo Ó Página 123 E página 125 Depois eu vou explicar Como Se joga Tá bom? Quando vocês forem terminando Podem falar Tia Kathleen Já terminei Tia Kathleen Já terminei A joia A joia Não tá bom Oi Melissa O que você falou Depois Que Tava na imagem Ah Eu falei que eu ia Explicar o jogo Tá bom? Mas eu estou esperando Todo mundo terminar Não se preocupem E você Já terminou Esses alimentos Tia Eu já terminei Combinado Cara Mas alguém Terminou? Já terminei Mais alguém Terminou? Falei Eu terminei Eu terminei Eu já terminei Tia Andrade Mais alguém? Tia Papai Terminei Combinado Arthur Vamos aguardar Agora Faltam quatro amigas Para terminar Melissa Você já terminou? Sim? Então só faltam Três amigas Para terminar Vamos aguardar Vamos aguardar As amigas Então Tá bom? Tia Eu já acabei Emanuele Combinado Tia Eu já terminei A página 125 É para destacar Também? Também É a tabela do jogo Pode destacar Mas a lateral dela Fica só com a tabela? Sim Isso mesmo Pode destacar Do livro A página toda E depois você vai Retirando as partes Brancas Vai ficar só a cartela Ok Então Emanuele Nós vamos aguardar Só a Carolina Agora Tá bom? Oi 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 E aí a tia Kessy vai falar novamente, ó, precisam deixar os alimentos, as fichinhas de alimentos separadas, tá bom? Porque na hora do jogo, precisa tudo estar separado. Igual aí na cartela do jogo, ó, trilho dos alimentos. Caroline, quando você terminar, meu bem, pode me falar, tá bom? Eu já acabei, tia. Combinado! Então, agora, vocês irão olhar para a tela que a tia Kessy vai explicar o jogo, ó. Observem a trilha dos animes, a cartela do jogo. Começa com o número 1 e termina no número 24, tá bom? Então, são 24 casas para vocês andarem, com os marcadores dos objetos que vocês escolherem. Então, ó, tia Kessy vai explicar o que que cada desenho, cada símbolo significa, tá bom? Então, vamos lá. Números. Tia Kessy acabou de falar. 1 a 24. Indicam as casas da trilha. Os alimentos que estão na cartela, na trilha dos alimentos, indicam que o jogador, quando parar em uma casa com uma dessas imagens, deve recolher a quantidade de fichas indicadas. Por exemplo, se você jogar o dado e você parar no número 4, ó, tia Kessy colocou aqui, olha o 4 de azul. Se você parar na casinha com o número 4, observa aí na sua trilha, na sua cartela de jogo. Quantos espetinhos aparecem na cartela da casinha do número 4? 3. 3 espetinhos, muito bem. Então, você irá recolher 3 espetinhos, tá bom? Naquelas fichas que vocês destacaram. A tia Kessy daqui a pouquinho vai parar a apresentação e aí eu jogo com vocês. Olha, uma tampinha pode servir. Continuando, deixa a tia Kessy observar aqui, ó. Podem deixar os microfones desativados, tá bom? Porque aí vocês vão conseguir ouvir a chaquete e entender a brincadeira. O tia Kessy já tem 3. Tia Kessy. Tia Kessy continuando. Seta para cima. Encontra pra mim a casinha com o número 8. Coloca o dedinho aí na casinha com o número 8. Tem duas setas para cima. Vou explicar o que que significa. Indica a quantidade de casas que devem ser avançadas. Se você está na casinha do número 8, você vai avançar duas casas. Qual será a casa que você irá ficar? Tenta descobrir aí. Eu acho que a pinta. 6! Muito bem! Se você estava na casa 8 e parou, encontrou duas setinhas, você vai andar pra frente, ó. Duas casinhas. Então, você vai contar. 8, 9, 10. É só você contar os números. E parar na casinha com o número 10. E aí você recolhe duas fichinhas. Algumas crianças conversando. Então, vocês não vão conseguir. E agora o mundo está conversando. Pois é. Então, os alunos são combinados. Precisamos deixar os microfones desativados, tá bom? Tia Kessy está explicando as regras desse jogo. Então, vamos lá. Vou continuar explicando, hein? É só você olhar pra sua tela. Seta para cima. Tia Kessy já explicou. Seta para baixo. Quantidades de casas retrocedidas. Se você parar no número 9. Encontra a casinha com o número 9. Tem uma setinha pra baixo. Quantas casas você vai voltar? Voltar significa ir pra trás, ó. Vir pra trás. Quantas casinhas nós vamos voltar? Uma ou duas? Uma. Muito bem. Porque só tem uma setinha pra baixo. Muito bem, crianças. Agora, tia Kessy vai explicar. O próximo símbolo é o X. Encontra pra mim o número 3. A casinha com o número 3. X indica que o participante não ganha nenhuma ficha. Se você parar na casinha com o número 3. ou o número 21. Ou o número 21. Encontra o 21 pra mim. O 2 e o 1. Boa tarde, professor. Boa tarde, Gustavo. Daqui a pouquinho a tia Kessy explica pra você o que nós estamos fazendo, tá bom? Casinha com o número 21. Casinha com o número 21. O 2 e o 1. Se você parar nessas duas casinhas, você também não vai pegar nenhuma ficha. Combinado? Então, este é o nosso jogo. Então, vocês já fizeram, ó. Destacar as cartelas e empilhar separando os alimentos. Legal. Agora, vocês vão jogar em dupla, tá bom? Mas se quiserem mais participantes, não tem problema. O primeiro jogador irá lançar o dado. Então, a tia Kessy agora vai brincar com você. Tá bom? Oi. Oi. Se parar no 3 e o 21, tem um X. Aí, não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. É a parte do 30. Não, não faz nada. Não, você não precisa voltar ao início. É a parte do 30. Espera só um pouquinho, Sarra. Arthur, você não vai voltar ao início. Se você parar na casinha com o X, significa que você não vai receber nenhuma fichinha de alimentos. Ó. Você não pega nada. Esse jogo, só tem quem consegue pegar mais fichinhas com alimentos, tá bom? É assim que se joga. Andando as casinhas e para pegar bastante alimentos. Então, deixa a tia Kessy só ajudar aqui o Gustavo. Gustavo, você vai precisar do livro material de alimentos. Tá bom? E vai abrir na página 123. Ó. O 1, o 2 e o 3. Você vai encontrar essa cartela com vários alimentos. Você vai destacar todos os alimentos. E depois, você vai abrir na página 125. Ó. Encontrar a cartela do jogo. Desacar o jogo também. Combinado, Gustavo? Sim. Sim? Combinado. E tá bom. Fala com a senhora. Não tem dado. Fala com tudo, hein? Fala com tudo, hein? Então, vamos... A tia Kessy, hein? Vai pedir novamente, ó. Oi. Obrigado, professor. Não tenho dado. Não tem problema. Quem não tem dado, eu vou jogar o meu dado. E aí, vocês vão andando a casinha que eu mostrar o dado. Por exemplo, ó. Se eu mostrar essa quantidade, quantas casinhas vocês vão andar? Legal. Então, as crianças que não têm dado, jogam com a tia Kessy. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou jogar uma partida aqui pra vocês observarem. Então, prestem muita atenção na tia Kessy, ó. Vou jogar o dado, então. Minha cartela vai ficar aqui, ó. Na minha frente. Joguei o dado. Qual número apareceu pra tia Kessy? Três. Muito bem. Então, eu vou pegar a minha tampinha, ó. Vou colocar na casinha com três. Xiii! Olha aí na sua cartela. Qual é o desenho que está aí? O Xiii! A tia Kessy vai pegar alguma fichinha de alimentos? Não. Não vou pegar. Aí, o segundo jogador é que vai lançar o dado, tá bom? Vai brincando você com a família. Combinado? Mas, por exemplo, se você jogou o dado, ó. Tá aí o número um pra tia Kessy, ó. Vou colocar aqui minha tampinha no número um. Qual é o desenho que está aparecendo aí? Uma pizza. Eu vou recolher uma ficha da pizza. Ó, é o meu ponto. Eu ganhei um ponto, ó. Uma fichinha com a pizza. Tá bom? Então, este é o nosso jogo. Combinado? A tia Kessy vai aguardar vocês brincarem. E quem não tem dado vai brincar junto comigo. Combinado? Entrou mais um amigo na nossa turma. Bernardo! Boa tarde! Tia Kathleen. Oi. Pode perguntar. Quando você diz que vocês podem brincar, é eu e ele brincar? Sim. Sim. Uhum. Ótimo. Tá bom? Precisamos de dois jogadores, tá bom? Ok. Combinado. Então, ó. Quem tem o dado não vai jogar com a tia Kessy, o dado não. Tá bom? Joga com a sua família. Se você não tiver o dado, ó. Vai olhar aqui pra minha tela, tá bom? Oi, papai. E o que é isso? É porque tem três bonequinhos ali. É pra Mari, eu e o papai. Legal! Então, vocês três vão jogar, tá bom? Tá. Combinado. Alimento é comum, tanto para o Arthur quanto para mim. Exato. A casinha que você parar, vocês vão observar quantos alimentos aparecem e qual alimento. Por exemplo, a casinha do número 1, uma pizza. Só pode pegar uma pizza. Casinha do número 2, tem quatro sushis. Vocês irão pegar quatro fichinhas com sushis, tá bom? É só observar o desenho. E o x ninguém pega nada. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me falar para a tia Kessin, tá bom? Oi, Arthur. Eu aprendi de uma palavra nova. Sério? Qual é a palavra? Deus ama todos que amam a ele. Que não ama Deus, tem que pedir perdão a ele. E tudo quanto faz, tem que agradecer. Muito bem, Arthur. Parabéns, hein? Aprendi também. Parabéns. Tia Kessin gostou muito, hein? Bebeza. Deixa eu agora ajudar os outros amigos. Vamos lá. Bernardo. Se você quiser, Bernardo, pode ligar a sua câmera, tá bom? O microfone para a tia Kessin te explicar. O que nós estamos fazendo? Tá bom? E o Gustavo, enquanto isso, vai destacando todas as fichas. E os outros amigos, observem a tela para a tia Kessin jogar o dado para vocês. Eu vou ter que jogar tudo. Eu já tô jogando. Já tô jogando. Muito bem, Gustavo. Parabéns. Então, eu vou ajudar, ó. Melissa. Quem mais não tem dado? Esté Andrade. Quem mais não tem dado? Que vai jogar junto comigo. Eu, Manoel. Eu, eu. Então, peraí. Eu, é a Carol. Ah, sim. Eu, Davi. E ele, eu sou o Ed. Combinado. Então, eu vou jogar para vocês andarem, tá bom? E daqui a pouquinho, Bernardo, a tia Kessin explica novamente o que você vai fazer. Deixa eu só ajudar os colegas com o dado, ó. Todo mundo vai andar na mesma casinha. Ó, vou jogar o dado. Qual é a quantidade que está aparecendo, crianças? Seis. Seis. Então, vocês vão andar com o número, a casinha, no número seis. Olhem aí. Quantas fichas de marshmallow vocês vão pegar? Isso mesmo, Davi Luiz. Duas fichas. Muito bem. Parabéns. Esperem agora só um pouquinho, para a tia Kessin ajudar o Bernardo. Bernardo. Nós estamos com o livro, ó. O que eu fiz indicado da setinha para baixo? Você vai voltar uma casa. A tia, é a Sara, é porque... Pois, tá. Obrigada. Não tem nada. Pergunta. Só tem um sobrando uma... É, aqui de espetinho. Eu posso... Pergunta se pode pegar outro, Lucas. Outro alimento. Pode pegar por causa do outro alimento? Pode. Não tem problema, não? Tia Kessin. Oi. Mais uma pergunta. Você tá. Se o dado, ele vai só até seis, quando é que eu vou chegar no vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro? Vai jogando novamente, até terminar as casas, até chegar no vinte e quatro. Por exemplo, ó, joguei o dado no seis, eu vou andar até o seis. Agora eu vou jogar de novo, ó. Então, eu vou andar mais três casas. Ah. E você conta, sete, oito, nove. Ah, ok. Tá bom? Então, vamos lá, Bernardo, ó. Material de apoio, página... Ótimo. Espera só um pouquinho, Caroline. Deixa o Tia Kessin tentar ajudar o Bernardo, tá bom? Aham. Página 123, Bernardo. Você vai encontrar a cartela com os alimentos, tá bom? E página 125, Bernardo. Você vai encontrar, ó, esta tabela. A Tia Kessin vai escrever aqui no chat, mais fácil, pra você entender, tá bom? Então, está aqui, ó. Destacar as cartelas. Destacar a cartela. E o tabuleiro. Pra você jogar, tá bom? Qualquer coisa, pode escrever aqui no chat, então. Combinado? Então, vamos lá. Caroline, pode perguntar, meu bem. Eu não preciso mais de dados. Minha mãe já resolveu. Ela cortou em pedacinhos. E vai pôr uma vacina pra gente sortear. Ah, legal. Combinado. Muito bem. Então, vamos lá. Crianças que estão jogando com a Tia Kessin, ó. Vou jogar novamente. Olha o número que saiu pra vocês, ó. Asinha com o número 2. Quantas fichas de sushis vocês irão pegar? Quatro, Tia. Muito bem. Então, ó. Coloca aí suas fichinhas de sushis, ó. E deixe separadas. São os seus pontos, tá bom? Podemos jogar novamente? Podemos jogar novamente? Então, vamos lá. A Tia Kessin vai jogar novamente. Olha aí pra tela, tá bom? Quantas casinhas você vai andar? Uma. Uma casinha. Então, você parou no número 3. Você irá pegar alguma fichinha? Não, isso mesmo. Exatamente. Vamos lá, então. Próxima rodada. Tia Kessin vai jogar o dado novamente, tá bom? Observe na tela. Qual número saiu pra vocês, ó. Número 3. Legal. Então, vocês agora irão andar 3 casinhas, tá bom? Vocês estavam no número 3. Andando 3 casinhas, qual será o lugar que vocês irão parar? Qual é a casinha? Número 6. Legal. Mais uma vez eu vou jogar, hein? Ó. Conta pra Tia Kessin aí. Qual número saiu pra vocês, hein? Quatro. Legal. Então, anda aí no seu jogo, no seu tabuleiro, 4 casinhas. Vai marcando, tá bom? Vou jogar mais uma vez. Olha aí a quantidade que vocês irão andar. Ela vai pegar o meu negócio em Tia. Não entendi. Pergunta de novo. É pra ela poder ir pegando as fichinhas? Sim, sim. Todo número que para, ela pega a fichinha? Exato. Mesmo nesse que já repetiu que ela pegou o marshmallow? Sim. Ah, então tá. Obrigada. De nada. Vamos jogar novamente, hein? Repetiu, ó. Saiu número 2. Então, olha aí qual casinha você parou, tá bom? Se for a casinha das duas setinhas, você irá avançar. Significa ir para frente, tá bom? Então, você estava na casinha número 8. Ó. Casinha número 8. Avançando duas, ó. Uma. Deixa eu mostrar. Tá aqui, né? Uma. Duas. Você para na casinha número 10, tá bom? Vou jogar novamente. Vou jogar novamente. Vai andando, hein? Conta aí pra tia Kevin. Quantas casinhas você irá andar? Cinco. Cinco. Isso mesmo. Cinco. Cinco. Muito bem. Vai andando as casinhas. Quando você parar na casinha, você precisa pegar a quantidade de alimentos, tá bom? Oi, Arthur. Oi. Acabaram os espetinhos. Continua jogando o dado, então. Fazer o quê? Continua jogando o dado, aí você pode ir para o próximo, tá? Não tem problema, não? Ok. Próxima rodada. Já que vai jogar novamente, hein? Ó. Nossa, agora vocês irão andar bastante casinhas. Olha que legal. Muito legal, hein? Seis casinhas. Vai aí andando seis casinhas. Quando terminar as casinhas, quando você chegar no 24 ou se você passar, não tem problema, podem me falar, Tia Ketlin. Já terminei o jogo, tá bom? Então, vamos lá. Olha a quantidade de casinhas que vocês irão andar. Que legal. Uma casinha, hein? Vou jogar novamente. Gente, vocês estão muito bem, ó. Olha que legal. Mais uma vez, saiu o número seis. Podem andar seis casinhas. Lembrando, vocês precisam pegar as fichinhas, tá bom? Não se esqueçam. Parou na casinha com o número, observe qual é o alimento, observe quantos alimentos tem, e aí você recolhe as fichinhas, tá bom? No final, nós vamos descobrir quantas fichas cada criança recolheu, tá bom? Próxima rodada. Saiu mais uma vez o número dois, hein? Oi, Tia Ketlin. Oi. Tem um rapazinho que tá tomando uma surra aqui. Aí tá falando que tá deixando eu ganhar porque me ama. Boa ideia. Gostei, Arthur. Mas a sorte tá comigo. Entendi, meu pai é bom jogador, Arthur. Muito bom. Vamos lá, mais uma vez. A Ketlin lançou o dado e apareceu o número três. Podem andar, então, três casinhas. Vou jogar novamente, tá bom? Não esqueça de recolher as fichinhas, ó. Aquelas fichinhas de alimentos que nós destacamos no início, tá bom? Bernardo. Oi, amor. A gente já acabou o jogo. Já terminou? Então, aguarda só um pouquinho, tá bom? Quem ganhou foi meu pai. Ah, os papais estão muito bem, hein? Parabéns. Deixa eu te perguntar aqui, ó. Bernardo. E a Mari no jogo tava de dieta. Tava o quê? De dieta? Gostei. Bernardo, você tá jogando, meu amor? Só porque eu ganhei mais do que ela e o papai ganhou mais do que eu. Muito bem. Bom, a Chaquete está perguntando aqui, tá? No chat, Bernardo, ó. Pode me responder por aqui, tá bom? Como que vocês estão aí? Já quer ser mais um saldado mais uma vez, ó. Já temos uma família que já terminou a jogada, hein? Ah, legal. Então, tá bom. Vou jogar mais uma vez o dado, ó. Olha a quantidade de casas que vocês irão andar. Quatro casas. Podem ir caminhando, tá bom? Continuando. Eu tô perdida no jogo. Perdida? Por quê? Eu não sei mais o que fazer. Você está sozinha? Não, eu tô aqui, mas eu também não entendi. É brincadeira. Não tem problema, não. Ó, vamos lá, então. Ela tá só acompanhando, não precisa voltar, não? Tá? Eu disse, não, mas aí ela precisa pegar as fichinhas. Ela pegou e eu comecei a não entender que eu tô recortando os negócios aqui. Aí eu perdi. Aí eu parei de pegar as fichinhas. Então, faz assim, Sté. Continua jogando junto com a Tia Ketly, tá bom? Não precisa começar, então. Aonde você parou, você continua jogando, tá bom? Então, ó, vou jogar o dado. Aí eu vou pegar junto com você as fichinhas. Então, me fala onde você colocou o marcador. Tá bom? Tia Ketly, eu já terminei tudo. Legal. Aguarde só um pouquinho, então, Gustavo. Quantas vezes você pega? Quantas? Quantas? Quatro. Então, anda pra Tia Ketly. Quatro, tia. Quatro, tia. Quatro, tia. Quatro, tia. Terminei. Legal. Terminou? Mais alguém? Terminou? Terminou, tia. Tia, três, 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 três. Ah, legal. Muito bem. Deixa eu só terminar de ajudar os amigos aqui. Daqui a pouquinho nós vamos ao registro, tá bom? Quem terminou, já pode abrir o livro Numerar na página 30. O três e o zero, ó. Livro Numerar, página 30. Vocês irão contar quantas fichas vocês recolheram e escreveram o número aqui, ó. Nesse quadrado laranja. Estê Andrade, qual número você parou? Qual casinha você parou? Eu, vinte e quatro. Ah, e você já ganhou, então? Vai, terminou. Vinte e quatro. Deixa eu ver. Quantos marshmallows você irá pegar? Observe aí, ó. A casinha do vinte e quatro. Quantos marshmallows aparecem? Quatro. Três. Três. Então, você irá pegar três fichinhas com marshmallows, ó. Eu já peguei. Ah, então beleza. Fechou. Então, agora vamos observar os outros amigos. Melissa, já terminou o jogo? Não terminou. E onde você está? Junto com a Tia Cat, né? Sim. 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 Vamos lá. Já terminei. Legal. Agora é só abrir a página 30, tá bom? A Melissa está no 15, tia. Combinado. Vamos continuar caminhando, então. Para a gente terminar essas jogadas, hein? Vamos lá. Olha em quantas casinhas vocês que estão jogando junto com a Tia Catlin irão caminhar, ó. Seis casinhas. Olha que legal. Quem já terminou, pode abrir o livro, numerar na página 30, tá bom? Então, a Tia Catlin vai mostrar aqui, ó. É esse. Já terminou o livro? A Tia Catlin vai mostrar aqui, ó. A Tia Catlin vai mostrar aqui, ó. A Tia Catlin vai mostrar aqui, ó, porque tem duas amigas que vão estar aqui. Eu tenho 24, tia. Um pouquinho, tá bom? Deixa eu só ir, Manoeli. Pode falar, Manoeli. Eu já ganhei no 24. Só um pouquinho, então, tá bom? Vamos lá, Melissa. Posso falar, meu bem? Sim, até. Me dei. Obrigada, Vila Luiz. Melissa. Onde você está, Melissa? 21. 21. Então, vamos continuar caminhando. Quem já terminou, precisa aguardar, tá bom? Pra gente conseguir terminar tudo junto, hein? Então, vamos. Quantas casinhas você irá andar, Melissa? Sim. Três e o seis. Terminou tudo. Terminou tudo já? Tá muito rápido. Vocês, vocês que jogaram junto com a Catlin, recolheram as fichinhas? Sim. Aham. Então, vamos fazer junto agora. Vamos lá. A gente vai compartilhar a tela com vocês, tá bom? E vocês irão deixar os microfones desativados, combinado? Então, vocês vão deixar a Catlin melhor, tá bom? Então, daqui a pouquinho vai aparecer na sua tela a página da atividade. Livro, numerar, página 30. O 3 e o 0. Então, olha só. Na página 30... Ah, já apareceu pra vocês. Ó, observem aí na tela. Página 30. Tem aqui a cartela do jogo que nós já brincamos. E lá embaixo, no retângulo roxo, tem uma pergunta, ó. Quantas fichas você recolheu? Você vai escrever o número aqui neste retângulo laranja, tá bom? Você vai contar as fichinhas de alimentos. Não é escrever o número 24, que é a última casinha do jogo. Não é isso, tá bom? Você precisa contar as fichas de alimentos. Os retângulos com alimentos, ó. Sushi, marshmallow, espetinho, pizza. Quando você terminar de contar todas as fichinhas, você vai registrar o número. Agora vocês irão compartilhar com a Tia Kesslin, tá bom? A resposta, hein? Eu vou perguntar aqui a alguns amigos, ó. Vou aguardar um pouquinho pra vocês contarem. E aí eu vou falar os nomes para compartilhar a quantidade. Isaac, você já descobriu quantas fichinhas de alimentos você recolheu? Sim. Quanto a fichinha? Quarenta, quer que eu quero ler? Legal, hein? Muito legal. Agora eu vou perguntar a Esté Andrade. Quarenta. Desde o início. Legal. Quanto a fichinha de Esté Andrade você recolheu? Dezoito. Legal. Então você vai registrar no seu livro dezoito, tá bom? Eu tenho vinte e quatro fichas. Legal, Arthur. Ô, Tia. É qual vai? Deixa a Esté Andrade só terminar a pergunta, tá bom? Esté Andrade. Já acabou a aula. Oi? Esté Andrade. Esté Andrade já acabou a aula. Não, meu amor. Temos mais uma. Esté Andrade. Quantas fichas você recolheu? Deze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, 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 dezenove. Este é o Bramuse. Ainda não terminou. Paloma, quantas fichas você recolheu? Vou deixar os telefones desanimados, tá bom? Não, já quer que não pegue o vídeo para os meus amigos. Dezoito. Dezoito. Legal, Paloma. Davi e Luiz, quantas fichas você recolheu? Podem registrando a resposta, tá bom? No livro. Dezessete. Legal, Davi e Luiz. Melissa, quantas fichas você recolheu? Eu vou falar com... Espera, que ela vai te perguntar. Tia. Quinze. Quinze. Quinze, legal, Melissa. Caroline, quantas fichas você recolheu? Eu coloquei vinte e cinco. Legal, Caroline. Sara, quantas fichas você recolheu? Vinte e seis. Minha mãe vinte e três. Legal, Sara. Minha mãe vinte e três. E, Emanuele. Quantas fichas você recolheu, Emanuele? Vinte e seis. Ganhei da minha avó. Que legal, Emanuele. E o nosso amigo Bernardo? Pode digitar aqui no chat, tá bom? Para falar para a gente quantas fichas você recolheu. Combinado? Então, vocês irão registrar o número na página 30. Quem já registrou, faz um sinal para a tia Kettin. Já registraram a resposta? Então, nós vamos fazer a data de hoje. Tá bom? A tia Kettin vai mostrar a data, ó. Vinte e dois. Oi? Essa é a minha avó ou é essa? Ó, tia. Como é que é, Caroline? Não sei se eu não me engano. O meu é que é o material de apoio. Eu estou ouvindo, meu amor. Crianças, eu preciso que vocês desativem os microfones para a tia Kettin conseguir ouvir a Caroline, tá bom? Depois eu vou ouvir os outros amigos. Então, vamos lá. Caroline, repete a sua pergunta. A gente vai usar o livro. Numerar. Numerar. Não, nós vamos utilizar agora o livro Numerar, página 30. Para fazer a atividade, tá bom? O material de apoio é para destacar o jogo. Nós já usamos. É isso. Tá bom? Então, vamos lá. Qual foi o outro amigo que me chamou? Gustavo? É o 3 e o 0. Tá pra cá. Sim. Posso perguntar, meu bem? A minha ficha é o 23. Ah, legal. Sim. É a Sara. Posso falar? Eu usei um brinquedinho, que é uns bonequinhos para ser do Jovai. Tinha 3. Que legal, Sara. Muito bem. Parabéns. Shopkins. Todo dia, porque é shopkins muito pequeno. Aí, está abrindo quadrado. Legal. Isso mesmo. Parabéns. Todas as crianças já fizeram a data? Sim. Quem já terminou a data, vai colocar o livro agora nesta página aqui. Livro numerar, página 31. Tia Kess, então, vai explicar a página 31. Coloque o dedinho lá em cima na letra D, que está de laranja. De um em um, registro do jogo. Você vai pintar um quadradinho para cada quantidade de alimentos que você recolheu durante a partida. Por exemplo, você recolheu cinco fichas de pizzas. Então, você vai pintar, ó, cinco quadradinhos em frente à pizza, tá bom? Se você conseguiu recolher três espetinhos, você irá colorir três quadradinhos. Combinado? Se você conseguiu recolher dez sushis, você irá pintar dez quadradinhos de sushis aqui em frente ao sushi. E, por último, você irá pintar a quantidade de marshmallow que você recolheu. Se você recolheu um marshmallow, você vai pintar um quadradinho. Combinado? Você pode utilizar a cor que você quiser, tá bom? E quando você terminar de colorir, lá embaixo é muito fácil. Você vai registrar os números que representam a quantidade de fichas recolhidas. Ou seja, a quantidade de alimentos que você recolheu durante o jogo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, você pode perguntar à Tia Ketlin. Tia Ketlin está aguardando, tá bom? Quando vocês terminarem, vocês podem me falar. Terminei tudo. Legal, Gustavo. Você já registrou os números aí embaixo? Sim. Nossa, então só falta a data? E eu já fiz a data também. Você está de parabéns, Gustavo. Muito bem. Terminou a atividade, tá bom? Tá bom? Legal. Quem terminar, pode falar com a Tia Ketlin também. Eu vou parar a apresentação, tá bom? Tá bom? Depois que vocês colorirem os quadradinhos, vocês irão registrar aqui embaixo, ó, nessa parte toda verde, os números, tá bom? A quantidade de pizzas que vocês recolheram. Legal, Bernardo! Parabéns! Terminou também! Já fez a data? Combinado, então você também está de parabéns. Terminou a atividade. Vamos aguardar os outros amigos, então. Quando vocês terminarem, pode falar com a Tia Ketlin. Tia, terminei! Já terminou? E já terminou a data? Sim! Legal! Então, você está de parabéns também. Terminou a atividade. Oi, Tia! Já acabou a página? Sim! Terminou! Entendeu? Tia Ketlin está aguardando, tá bom? Tia Ketlin está aguardando, tá bom? Tia Ketlin quem terminou a página já pode sair da aula? Se você quiser, sim, tá bom? Tá bom. É porque a gente ficou aqui... A gente não sabia, na verdade. Não se preocupe. Ô, tia, eu vou sair da aula. Tá bom? Então, tá bom. Beijo. Até quarta-feira, tá bom? Quarta-feira, viu? Tá joia, tá joia. Tia, 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 tia. Combinado. Todo mundo acabou. Combinado. Parabéns pra vocês, crianças, ó. A gente ficou muito feliz. Parabéns. Parabéns, senhor Andrade. Muito bem. Tchau. Tchau, lindura. Até quarta-feira, tá bom? Até quarta-feira. Tchau, tia. Tchau. Até quarta-feira. O Isaac também já terminou? Sim? Terminou? Pode fazer devagar. Tia Kessin está aqui pra te ajudar, tá bom? Se quiser beber uma água, lavar o rostinho. Quem for terminando, pode falar pra tia Kessin. Se você precisar de alguma ajuda, pode me perguntar, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Tchau. 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 Quando vocês terminarem, pode falar pra tia Kessin, tá bom? Carolina, você terminou? Sim? Não. Não? Não, amor. Terminou? É a página 331, né? Isso. Só essas duas páginas, aham? Então terminou, sim. Então tá bom. Dá tchau pra tia. Não, esse daqui tá falando o que você tem que fazer aqui. Sou agradadinho? Dá tchau pra tia, paciente. Tchau. Beleza? Até quarta-feira. Oi? Oi. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, Patrícia. Ih, eu já terminei. Terminou, Davi, muito bem. Colocou a data de hoje? Não. Não, você falou que eu vou fazer aqui, tá bom? Arthur, você já terminou? Tchau, tia. Tchau, lindeza. Tchau. Até com você, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tia, tchau. É a cara. Já terminou tudo também? Sim. Parabéns, ó. Beijos e até quarta-feira, tá bom? Lindeza. Gente, olha que legal. Só ficaram os meninos aqui com a tia Ketlin? Olha aí, Arthur. Agora é só meninos. Agora é só meninos. Não é? Só tia Ketlin. Então, vamos lá. Tia, já terminei. Então, parabéns pra você, tá bom? Muito bem. Muito mesmo. Tchau, tia. Até quarta-feira. Até quarta-feira. Oi, tia. Oi. Agora é dois homens e um só, uma mulher. Isso mesmo. Tchau. Eu tô no oito, tia. Só faltam mais dois. Tá bom. Tranquilo. Fazer a data e dar tchau pra você. Oito. Nossa, faltam pra mim. Já terminou? Já terminou? Muito bem, Zaki. Parabéns, tá bom? Tá. Muito bem. Tchau. Tchau, tchau. Fiquei pra trás. Então, eu fiquei pra trás, Zaki Eclen. Não entendi. Fala de novo. Só que eu fiquei pra trás. Não entendi. Só que eu fiquei pra trás na ULM de hoje. Não, não ficou pra trás. Não se preocupe, tá bom? Ih? Não ficou pra trás. Você viu ela falando? Tá, você está de parada. Não precisa chorar. Você terminou. Tá vendo? Ela te deu parabéns. Você não precisa chorar. Você não ficou pra trás. Até quarta, Zaki Eclen. Zaki Eclen está aqui, ó. Colorindo. Fazendo ainda. Não se preocupe, tá bom? Zaki Eclen está fazendo ainda. Tem um coleguinha fazendo ainda. Não precisa se preocupar. Não precisa chorar. Ah, ué. Não se preocupe. Zaki, parabéns. Você terminou tudinho, viu? Tudo, tá vendo? Beijo pra ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, lindeza.